Bom dia, estamos aqui chamando toda a atenção da população, advertindo a população para evitar outras tragédias, como aconteceu no Alimboguno, por falta de efetivo nos presídios no sistema penitenciário de Pernambuco. Hoje são 1.586 agentes para mais de 27 mil presos, quando o ideal seria, o mínimo necessário seria 5 mil agentes para esse número de presos. Hoje somos 2.800 candidatos que aguardam convocação para as próximas etapas do concurso que aconteceu em 2009 e só foram imporçados 777 agentes até o momento. A margem da sociedade, mas também tem que salvaguardar esses presos, a integridade física do preso, tem que ser desguardada porque faz parte do Estado. Hoje o sindicato traz como denúncia a figura do chaveiro, que é um preso, vamos dizer assim, de bom comportamento, que faz às vezes o agente penitenciário, ou seja, em revista de visitantes e com a chave do portão do presídio. É uma figura que já devia ter sido abolida de todo o sistema penitenciário, não de Pernambuco, mas do país. A margem da sociedade, mas do país. A margem da sociedade, mas do país.